E olha, em Dourado, gente, uma mulher identificada como Gisele de Souza, de 28 anos, foi morta pelo próprio irmão, o Giovanni de Souza, de 25, e ela foi esfaqueada no pescoço e acabou morrendo no hospital. Gisele de Souza, de 28 anos, morreu 17 horas depois de ser esfaqueada pelo irmão. O caso aconteceu na última sexta-feira, dia 23 de fevereiro. A vítima foi esfaqueada durante uma briga em família. Segundo informações da polícia militar, Gisele e o irmão Giovanni de Souza estavam bebendo em uma casa quando discutiram. O motivo teria sido por questões familiares. Giovanni pegou uma faca e atingiu a irmã com um golpe no pescoço. Ela foi socorrida por uma equipe do SAMU até o Hospital da Vida, mas não resistiu aos ferimentos. Pessoal, a arma usada no crime foi apreendida e levada para a DEPAC, lá de Dourados. E com a morte da Gisele, o caso passa a ser investigado como feminicídio e foi encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher da região sul do Estado.